A minha bolsa tem um tempo todo, a minha manteiga gravada sempre, iPod, celular, um trocadinho, um chocolate e a chave do meu quarto. Também ando sempre com a minha leitura, eu amo, adoro fotografar, registrar todos os momentos que ninguém nunca vê e eu tenho sempre muito pensador, ficar lindo, ouvindo horrores e eu amo. Beijo e lá no nosso.